Ai, bora! Ai, Mara! Bora! Bora! Iniciar junto! Pode? Bora! Tá tudo aí certo? Vou iniciar! Não, mande de novo essa f... Ei, Vincent! Qual é o seu plano depois disso? Eu não sei. Eu não realmente pensava sobre isso. Você não pensava sobre isso? Isso deve ser o primeiro para você, Mr. Overthinker. Há uma diferença entre overthinker coisas e ser inteligente, Leo. Você impõe que eu não sou inteligente? Suas palavras. Não as minhas. Ei, eu não posso ser inteligente em seu livro, mas eu tenho que fazer isso. Eu não posso argumentar com isso. Pode crer, viu? Não dá stab, não dá shift stab, não dá tab, não dá... O que foi que você me deu agora? Olha isso aqui, olha. Minimize. Miniminize. Olha um pau de queijo. Ah, ele tá lá dando! Um jogo de o José Fifares. Um jogo de o José Fifares. A gente faz amor e eu me sinto mal. Fecha o portão aí, caralho. Olha ele ali, ó. Ó lá, ó. Porra, que da hora, velho. Que jogo do caralho. Goste. Que jogo do ano, jogo do ano. Goste, goste. Caralho, arranhei minha mão, mano. Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa. Olha a volta, menino. Ah, mano. Minha nossa, minha nossa. Nunca tinha jogado isso antes. Minha primeira vez. Eu acho que você consegue ir rápido, viu? Você consegue ir rápido. Posso ruxar, então? Tá liberado? Pode, pô. Ah, tá. E aí, otário? Cadê? Minha nossa, eu nunca tinha te visto aí em cima, minha nossa. Seu otário, seu otário. Ai, se foda aí. Vai, vai, vai. Vai, deixa o sabonete cair, deixa o sabonete cair pra ver o que acontece. Narigudo do caralho. Tá falando, nunca vai falar no meu narizinho. Seu arrombado. Ah, pica pau. Só por esse cabanhar que aí falta o malquete do caralho. Ah, pica pau, vai. Tá, mamãe a minha piroca. Vai. Ah. Ah, fiaf. Mais fácil, mas mata o nariz, que é mais... Mano, conversa com o de menino. Mano, eu não. Não é o que você tá falando, véi. É. Eu tenho que fazer conteúdo, caralho. Tá bom. A gente já não tá fazendo... Não dá pra ir mais. Ah, agora vai ficar sem saber o que eles iam falar. Não, mas o conteúdo é o jogo, né? Ah, tá. Você não concorda comigo? Não. E aí, cuzão? E aí, cuzão? E aí, cuzão? Quer que eu faça conteúdo? Me dá dois segundos. Me dá dois segundos que eu te faço. Qual que é o meu conteúdo aqui, ó? Oh, mano, eu não posso acostumar com isso. Eu nem consigo lutar. Você melhor aprender rápido, então. Oh, cara. Eu sou um homem morto. O que é isso, mano? Mano, what the fuck? O que vai? Caralho, que grosseria, mano. Mano, você tá vendo, ó, velho? Eu só queria dar um abraço nele, velho. O cara só me empurra, mano. O cara... Ó, quero ver, quero ver. Mano, ele roda, ele roda. Ó, ó, pega. Pega o tizão. Ah, fia da puta. Vem cá, vem cá. É só um abraço, é só um abraço. Roda não, roda não. É só um abraço. Ó, ó. Ê, ê, ê. Vai perder, vai perder. Ó, 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 ó. Pedal. Eita, porra. Mano, e o Stan Lee, que tá aqui, ó. Aqui, ó, igualzinho, ó. Caralho, ele mesmo. Mano, igualzinho, velho. Vai ficar peladinho aí, vai, otário. Não vou, não vou. É a pior revista do mundo. Também acho. Ah, tem que descansar aqui. Olha, deixa aqui embaixo. Tá bom. Olha meu cu. Ai, ai, água fria. Não, não. Não, não. Evita, evita. Não. Não, evita, evita. Dá pra ver teu pau, mano. Ver teu pau. Sai daqui, boiola. Aperta Y aí. Evita, evita. Ah, tá. Era só pra sair do banho, mesmo. Banho. Caralho, eita, porra. É a nova Mata Atlântica, né, parece, velho. Eita, caralho, calma aí. Não, só esqueci dessa parte, velho. Mas você tem que se lembrar. F*** you. F*** you. Olha tu ali, ó. Mano, olha aí. Peladinho, otária. Otária. Peladinho, otária. Muito pelado, eu estou... Será que dá pra ver eu? Não dá. Vixe. Qual é, velho? Quero só perguntar as visitinhas. Bom. Bem-vindo ao seu novo casa. Estamos terminados aqui. Você é o homem, então, vá fora. Nós não temos todo dia. Vixe, vá, 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 vá. Filho da p***. Vixe. Opa, é. 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 Não, não, não vai mostrar mais. Deu. Ai. Não, não. Caralho, o cara está falando liberdade ou está preso numa cela? Que ironia do destino, né? Olha, deu pra ver qual é o outro ali, ó. Ah, mano. Vamos com, mãe. Valeu pelo update aí, viu? Tô caralho. Que gracaria. Que gracaria. Ai, com vergonha de mostrar bundinhos. Bundinhos. Nudinhos? Eu sou super chá, super chá. Super chá. Eita, coé, coé, cozão, coé. Encontre o lugar de interesse. Ponto, lugar de interesse. Ponto, lugar de interesse. E aí, caralho? Por favor, aqui minha câmera pega... É verdade. É verdade, ele lá coroou. Olha, olha! 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 Olha, olha! Olha, toma, toma, toma! Muito peixe. Que másculo, velho. Ele mostrando seus bíceps, papo reto. Olha aqui, eu também consigo... Eu faria 20. É verdade. Eu gostaria de ver isso. Eu tenho certeza que você gostaria. Mas esse cara... É verdade. É verdade. É verdade. Mas é claro que eu vou fazer esses 20, velho. Eu me desafio, agora eu desafio também. Foda-se. Calma aí, Brasil. Pô, eu tô apertando o botão errado. Vai, vai, Rei. Faz 20 aí, mano, pra quebrar a cara dele. Mas ele nem tá me vendo. Ah, tá. Ah, velho. Ah, velho, eu tenho que fazer 20, então. Nossa, meu braço tá doendo pra caralho. Caralho, mano. Foda-se. Não consigo mais, não. Ai, caralho. Mais um, Rei, mais um. Virou o Thomas seus amigos, velho. Que que é isso? Ah, George apitou, velho. Caralho, velho. Ih, desbloqueou. Você desbloqueou paralelas. Ih, ele ficou com o coração partido. Vocês desbloqueou paralelas. Ih, ele ficou com o coração partido mesmo. Caralho. O punheta do botão. Mano. É, faz 20 de flexão aí, ó. Eu não sei se aqui tem flexão, mano. Tem, a mesa atratou. 23. Ah, foda-se. Cadê? Olha aí no chão aí, tapete. Ah, tá. É, flexão. Pô, meu braço já tá doido, doído. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Não quero mais. Ah, tem basquete. São quatro, são cinco, são seis, são oito, são quatro. Que porra é essa? Uou, o que tá acontecendo aqui? Ele é um chiropractor. Ele vai fixar meu corpo. O que? Ajudando o cara a desengasgar, velho. Mano, ele é chiropractor, velho. Funciona? Sim, cara. Você é certeza? Não é apenas um jeito para ele ter algum contato físico? Ah, o que? Ah, o que? Bem, você sabe. Mas o que eu estou falando, não parece muito bom. Por que você vir aqui? Parece que ele está tentando tirar algumas outras coisas. Quero que você precisa achar algumas coisas? Ah, cara. Ah, cara. Ele está certo, você sempre vai ganhando. Você está errando? Claro que não. São habilidades. Como você? Eu cheguei os dedos. Eu poderia apenas fazer isso. É, irmão, faz... Faz. O que você está vendo aqui? É, você está cruzado no lugar errado agora, Cracker. Esse menino aqui também vai mostrar os bíceps. Você está gostando de se divertir? O sol está brilhando. O que não tem que gostar? Ele está grosso. Eu prefiro a chuva. Eu prefiro a chuva. Por que? Você te acolha em esse lugar. Plus, o sol é o único bom quando você está na praia. Apenas fechar seus olhos e pretendem. Fechar meus olhos no jardim? Você está sério? É verdade. Minha mente é muito suja, meu Deus, velho. Meu Deus. Pô, só uma tragada, mano. Era só uma tragada. Caralho, que grosseria, velho. Mas eu vou deixar você saber quando eu sou. Eita, porra. Deixa eu ir. Aqui você está. Apetou meu cérebro. 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 Ai, minha barriguinha. O que é que você quer? Não é sobre o que eu quero. É sobre o que o Harvey quer. Eu acho que você deveria estar feliz porque ele está no exterior. Ele pode estar no exterior. Mas ele ainda me paga bem, hein? O fato é que ele me paga bem para te matar. E eu realmente não gosto de você. Então, é uma situação de ganho para mim. É. O Harvey é o nome de duas caras no Batman. É verdade. Eu era duas caras para comprovar. É. O que você está fazendo? Vá. Eu estou tentando matar eles. Hein? Pegue eles. Vá. 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 Pesado. Mano, tadinho dos narigudos, velho. Tadinho, mano. Os narigudos são os mais bonitos, eu acho, mano. É. Ainda mais que eu roubo o CO2. Tô brincando. Tô brincando. Eu nem prestei atenção no que você falou, velho. Tava pensando aqui no gameplay. Eita. Ai. Tava no aticado. Segura ele aí. Nossa. Nossa. Seguro. Calma aí, caralho. Ai. Toma. Acabou. Eu adoro narigudo também. Você gosta, mim. Eu acho eles tão charmosos, velho. Papo reto. Eita. Como a pita. Eita, abriu seu persilho ali, ó. Mamma minha rola. Que persilhos. Sai daqui, caralho. Não pedi tua ajuda, não. Seu otário. A próxima vez eu capo teu nariz. Eu faço a mágica de sumir teu nariz. Arromba. É, Yolte. Tá com a tesoura na porra desse tua barba e feia, filha da puta. É. Eu faço a brincadeira de sumir teu nariz e nunca mais devolvo. Tá bom. Eu nem posso brincar. Deixa pra lá, mano. Aqui você vai. Vem, eu não tenho Deus todo dia. Tudo bem. Obrigado. Grosso, estúpido. Grosso, estúpido. Grosseiro, quanta grosseria. E aí, caralho. Eu quero que vocês dois amados, virem um chat em algum lugar de outro. Eu quero comer. Ei, você está falando? Não. Não. Eu não ouço ninguém. Hum, eu também. Agora eu posso papar. Vê. Ah, então toma essa porra aí. Vê. Como é que come? Hum, tem um cara difícil aqui. Hum, reboco. O que você vai fazer com isso, gringo? O que é isso? Toma. Ei, mano. Tudo bem? Mano, relaxa, ok? Tá de sacanagem, caralho? Não foge. Deve pra me engasgar. Deve. Deve pra me engasgar. Mano. Você tem que mexer o botão aí, menino. Sim. Ah, tá. Ei, você. Aqui eu chamo. Ei, ei. Posso terminar meu almoço, não? Como aí, galera? Eu vou terminar meu almoço. Mano, eu não consigo terminar meu almoço, velho. Eu quero terminar meu almoço, velho. Pera da puta. Ah, mano. O cara querendo comer. O cara me xingou e ainda quer ajuda. Eu estava só terminando meu almoço lá. Te futei, velho. Não posso nem beber. Nem terminei de beber ainda, velho. Ah, mano. Mano, se fuder. Nem comer, velho. O cara lá, velho. O cara lá brinca de faquinha com o outro. Eu não posso nem comer. Que que eu tenho a ver, velho? O cara ainda brigou comigo ainda. Caralho, mano. Era brincadeira. Ah, tá bom, narizinho. Calma aí, velho. Calma aí, ô... Duas caras. Calma aí. Toma. Toma. Meu Deus. Toma a panelada. Toma. Toma aí, Otário. Toma. Pô, que mão esquerda forte, né, velho? Eita, como erra. Eita, cara. Toma. Toma a panelada. Nossa, nem... Nem tomou. Meu Deus. Meu Deus, velho. Que perigo. Isso é um perigo. Toma, toma. Eita, eita, eita. Ai. Que perigo. Que perigo. Que perigo. Que perigo. Que perigo. Cada coisa que vocês falam, eu fico com vontade de falar algo. Mano, se for pior que a gente nem fala, velho. A gente fala light ainda, umas coisas meio light, né? Sim. Caramba. Eu odeio essas coisas. Não tem as coisas pioras para se preocupar em aqui? Só tenha cuidado. Ai. A legenda. Ai. O. O cara. O. O. Legenda. Ai. Mata o careca. Chama ele de cá. Vou matar, mano. Mata de fila da puta não foi ainda. Não morreu. Ei. Ei. Eu sou Leo. Vincent. Escute. Obrigada. Não me engano. Pior, mano. Agradecer. Ponto. Eu quero dizer, cara. Qual é o teu perigo com aquele cara, de qualquer forma? Ah, vamos dizer que é uma longa história. Não se preocupe. Mas não se preocupe com ele. Ele está na foto agora. Pode me fazer um favor? Como o que? Tem algo que eu preciso. O que é exatamente? O que é exatamente? Nada, mano. É simples. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha os abertos. Ei. Ixi. Ok. Eu vou distraçar a nurse. Apenas se observe por ela. É. Galera. Olha a nurse como vem. A nurse. Calma aí, porra. Como ele tá vindo ali? Não Sai, polícia do caralho Sai, polícia, sai Mano, a polícia não quer sair dali O tira, os tiras Mano, não sei o que fazer A porra da cafeteira não tá funcionando, mano Ó, você tem que chamar o guardinha aí Aí, aí Sai, bolceta Agora você tem que chamar ela, não? Não Aí, calma aí, Brasil Calma aí, porra Aí, chama o tira aí, o tira Pois casa Andando na pera Capitã Eita, eita Tô voltando, meu amigão Aguenta firme Eu não posso realmente colocá-la Eu quero dizer, a sensação é como se está terminando Então, é muito ruim Eu voltando na tua visão, mano Eita, como a Mestre que é cega Ai, eu voltando na tua visão é muito bom, mano Fiz nada, poço Tava olhando a paisagem A paisagem A pai Caralho Fia no cu, esse bagulho Eita Fia no cu, esse bagulho Pô, tá de sacanagem, o cara pega uma ferramenta pra enfiar ela no cu mesmo, né? No cu Pô, tá de sacanagem, o cara pega uma ferramenta pra enfiar ela no cu Opa Uou Tá grossa hoje? Mano Você e eu temos alguma coisa em comum Nós ambos mortos Você não me conhece, cara? Talvez não Mas Harvey matou uma pessoa muito perto de mim Com ou sem você, eu vou depois Mas eu tenho certeza que nossas chances seriam muito melhor Se trabalhassemos juntos E você sabe isso Pode crer Caralho, que climão, né? Sim Nunca vi esse jogo depois da cadeia Só agora esse aí Ah Caralho, rei, chegamos aqui, ó Sem ninguém cair Que tudo Mas Zico Que tudo Zico Quando chegar na parte do terraço lá vai cair, quer ver? Ah não, ainda tem outro pedaço lá, né? O outro pedaço O outro pedaço O outro pedaço Isso Eu vou pensar nessa porra dessa tua bunda murcha aí, caralho Caralho, foda, mano Foda Foda